Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura e nesta quinta-feira nós conversamos sobre a 11ª edição do Festival Internacional Sesc de Música. Também falamos sobre o espetáculo Simplesmente Rerta, Memórias e Histórias e sobre o 24º Encontro de Violoncelos que acontece aqui em Porto Alegre. A gente ainda ouve música com a violoncelista Milene Aliverti. E quem está aqui para conversar com a gente sobre o Festival Internacional Sesc de Música 2023 é o Anderson Miller. A 11ª edição do evento de música de concertos está marcada para acontecer de 16 a 27 de janeiro do próximo ano na cidade de Pelotas. Anderson, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura poder estar conversando contigo de novo aqui no estúdio e poder estar falando justamente sobre esse festival que volta a acontecer depois de dois anos de ausência. Obrigado, Domício. Um prazer estar aqui retomando o festival. O festival que é um festival de música de concertos, que já está na sua 11ª edição. A última edição ocorreu em 2020. Posteriormente, tivemos a pandemia e por característica sanitária a gente não pôde mais realizar. E agora a gente está retomando para janeiro de 2023, 16 a 27, realizando ele no formato habitual. Bom, e a gente está, pode estar, o público está pensando, mas por que vocês estão falando agora de um evento que vai acontecer em janeiro? Que é um grande evento, um dos maiores, né, na área, no formato, e ele mobiliza pessoas de vários lugares, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas também do mundo. Isso, André? Isso, verdade. Ele é um festival, né, que ele tem dois eixos, né, que é o eixo sociocultural, que a gente chama, que são os concertos e recitais que acontecem lá durante o festival, e tem o eixo pedagógico, que o festival, ele disponibiliza 21 cursos de instrumentos, né, e também de canto e de composição, e os alunos agora estamos com as inscrições abertas, porque tem todo um processo de inscrições desses alunos, esses alunos concorrem a uma bolsa integral para participar do festival, e eles passam por um processo seletivo, agora eles fazem a inscrição, encaminham o seu currículo, né, o vídeo executando o instrumento, os professores avaliam, e eles submetem, né, esse material para concorrer a essa bolsa integral, que vai culminar na chegada deles lá dos selecionados para a participação no festival, participando de orquestra, dos cursos com professores, né, então, assim, é uma oportunidade única para os alunos de intercâmbio, porque são professores, como tu falaste, temos em torno de 280 alunos que irão para Pelotas, são alunos de várias partes do Brasil, da América Latina e do mundo, assim como professores de diversos conservatórios, né, professores altamente qualificados e que tocam nos maiores conservatórios do mundo, né. Então, essa é uma oportunidade muito rara, a gente pode, principalmente pensando em Rio Grande do Sul, em uma cidade fora da capital, né, fora da proximidade aqui com o Porto Alegre, com o Pelotas. Então, é melhor, é o momento para os alunos se prepararem para essas inscrições, e não só se prepararem para essas inscrições, mas também se prepararem para o próprio festival também, né, então, tem toda uma logística que esses alunos precisam fazer, e essas pessoas que estão almejando essas vagas precisam se preparar, né, e essas inscrições já estão abertas, isso? Isso, as inscrições estão abertas no site do festival, de 12 de julho até 12 de agosto, né, eles podem submeter lá as suas inscrições, e como tu falaste, exige toda uma logística também de estrutura do festival, assim como o aluno que for selecionado, ele tem que se preparar à questão de deslocamento, né, a bolsa integral do festival disponibiliza para ele gratuitamente o curso e o deslocamento aqui de Porto Alegre até Pelotas, Pelotas até Porto Alegre no retorno, também um subsídio de hospedagem lá, né, durante o festival, e um subsídio na alimentação, então, assim, o aluno tem todas as condições para aperfeiçoar o seu fazer musical, né, e possibilitar intercâmbios com professores de diversas partes do mundo, ao qual a gente já tem histórico de diversos alunos que já participaram do festival, que a partir do desenvolvimento no festival, fizeram um network, relações, né, então, a partir disso, saindo do seu local, né, por exemplo, do Rio Grande do Sul, de outro local onde que ele esteja inserido, e podendo tocar em grandes orquestras do mundo, estudar em grandes conservatórios, a partir dessa relação, desse intercâmbio durante esses 14, 12 dias do festival, né. Bom, o festival tem números impressionantes, né, de edições anteriores, né, de pessoas mobilizadas, alunos, e não só os alunos, mas também de pessoas que vêm para poder administrar esses cursos, né. Isso, a gente tem, assim, já passaram pelo festival, ao longo desses 10 anos, mais de 2.700 alunos, né, já foram mais de 350 recitais e concertos, em média, no último festival, a gente teve, em 12 dias, 61 concertos e recitais, né, é importante a gente dizer que a gente disponibiliza para a cidade os espetáculos e recitais todos gratuitos, né, e a cidade, desde a primeira edição, né, acolheu o festival, um festival que é importante, é um festival descentralizado, né, aqui da região do Rio Grande do Sul, numa região do Rio Grande do Sul, que também é importante economicamente para o desenvolvimento dessa região, e colocou Pelotas, Rio Grande do Sul, nesse circuito de grandes festivais de música e de concertos, assim como a gente tem outros no país. Bom, como o Anderson falou, a gente tem, são os dois eixos, a gente está falando desse primeiro eixo formativo e pedagógico, e, obviamente, mais próximo do festival a gente vai estar falando aí sobre os concertos e os recitais, com certeza, está lembrando vocês aqui de toda a programação e, né, falando sobre ela, mostrando a programação mais adiante. Anderson, mais uma vez, satisfação tê-lo aqui e um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Domício, pelo espaço e aguardamos todos os alunos aí submeterem as suas inscrições até o dia 12 de agosto. Pois é, vale mais uma vez relembrar, né, então, o 11º Festival Sesc de Música, de 16 a 27 de janeiro, lá em Pelotas e as inscrições abertas até... 12 de agosto. Até 12 de agosto. Obrigado, Anderson. Bom, inicia amanhã um novo capítulo da história da Bamboletras, tradicional livraria do bairro Cidade Baixa, aqui na capital. Ela passa a funcionar em uma nova sede no mesmo bairro, mas o que chama atenção é o local, dentro de uma antiga igreja. Prateleiras cheias de livros, mesas com sugestões de leituras, o cantinho da literatura infantil, estantes de artesanato. A Bamboletras deixa esse espaço, que por muitos anos fez parte do roteiro cultural de Porto Alegre e encara o desafio de manter seu público fiel em um novo local. Desde o tempo da proprietária anterior do meu, Milton, mas eu sempre frequento a Bamboletras. Até ter serviço de teleintegra, mas eu prefiro vir aqui. Sempre esse estilo de livro é bom a gente sentir. O livro é uma coisa que tem que estar sempre na cabeceira, dentro do carro, parou no estacionamento esperando alguém ali, abre o livro, uma poesia que tu vai ler um pouco. Não tem como a gente viver sem livro, é uma parte cultural da gente. A Bamboletras dá adeus ao tradicional centro comercial Nova Olaria, onde se instalou nos anos 90, se tornando um importante ponto cultural da cidade. Mas a boa notícia para os frequentadores é que o novo endereço não é longe daqui. A nova sede fica a pouco mais de três quadras de distância da antiga e o local é inusitado. Aqui funcionava a Igreja Nova Apostólica. O imóvel estava fechado há cerca de quatro anos e foi escolhido depois de muita procura. O Milton buscava um espaço desde que foi anunciada a construção de prédios e revitalização do Nova Olaria. Com a colocação de tapumes para o início da obra, o movimento na livraria diminuiu, o que acelerou a mudança de endereço. Aí o meu filho, ele encontrou essa igreja aqui e disse, ah, eu entrei lá, é um espaço super legal e tal. E eu fiquei meio cético, assim, ah, para, é minha igreja, né? Apesar de saber que na Europa é bastante comum, né, as livrarias, digamos, ocuparem igrejas, né? E aí, quando eu vim aqui, eu me apaixonei pelo espaço, por esses vitrais, por esse salão grande, totalmente adequado a uma livraria. E, além do mais, é no mesmo bairro, é muito perto da atual Bamboletas, quer dizer, não vai haver uma mudança enorme nos nossos clientes, né? Quer dizer, o pessoal, em vez de ir à direita, vai à esquerda. A nova Bamboletas terá um espaço maior, tanto para a disposição dos livros, quanto para a realização de eventos, como lançamentos, cursos e grupos de leitura. Também conta com uma área externa, que poderá ser aproveitada no verão. Os planos são muitos. A expectativa é enorme, é evidente que dá um frio na barriga, né? Porque a gente fica indo para um espaço maior, meio inusitado. A gente fez um movimento, assim, digamos, um pouco escandaloso, né? Vindo para uma igreja, em termos de Porto Alegre. Mas a gente está muito esperançoso de que vá... De que, enfim, que o público retorne e que a gente seja muito feliz aqui, né? E agora vamos conversar com a Herta, personificada pelo ator Carlos Alberto Klein, sobre a comédia Simplesmente Herta, Memórias e Histórias, que será apresentada pela primeira vez aqui em Porto Alegre, no próximo dia 23 de julho, um sábado. O espetáculo comemora o bicentenário da imigração alemã no Brasil. Herta, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. E muitas histórias para falar desses personagens. A Herta não fala só sobre ela, né? Ela fala sobre muitos personagens desse interior do Rio Grande do Sul, dessa colonização alemã, é isso? Com certeza. Que bom estar aqui. Sim, a gente fala, tem tanta coisa para falar. Estamos quase chegando nos 200 anos da imigração alemã. E é tão bom a gente contar as histórias do nosso vô, da vovô, do pai, da mãe, as pessoas que vivem no interior e tantas dificuldades. Claro, e sempre com bom humor, trazendo essas referências para o palco. É tão bonito. E esse humor, ele está, tipo, envolvido em uma série de referências históricas que fazem essa ligação entre o interior do Rio Grande do Sul e a própria Alemanha. Inclusive, o Carlos, que está por baixo da Herta, ou por trás da Herta, faz esse caminho mais de uma vez, é isso? Sem dúvida. Sabe que, eu sempre digo assim, lembrarmos, assim, como era na Alemanha, lá na Renânia Balatinata, lá no Hunzer, no Feld, e trazer isso para cá. Mas o mais bonito é como nós vivemos esses 200 anos com tantas nossas vivências. Porque, veja bem, quando os imigrantes chegam aqui, sempre houve aquelas promessas de terras e de sementes e de ferramentas para construir as pontes de pedra e tudo, fazer as quermérsias. Mas, para isso, tinha que ter muito trabalho, muito trabalho voluntário e muito humor por trás disso, também mostrando. Por exemplo, nós, durante quase muitos anos, nós usávamos um chinelo de madeira que se chama Rolschlapa, que é um tamanco de madeira. E é tão curioso quando a gente fala isso no show. Tu sabia que o chinelo de madeira, ele não tinha nem pé direito e nem pé esquerdo. A gente usava da mesma maneira. E daí a gente diz, na aula, aquele tamanco, era mais fácil de ir perto de escalso, porque era tão duro aquele pedaço de pau para caminhar, gelado. Era melhor ir perto de escalso no frio. E isso também vem lá dos nossos imigrantes alemães. Então, é um espetáculo que traz muitas histórias, e traz essas histórias com humor, porque essas histórias estão ali sendo contadas com humor também. Ah, estão ouvindo ali imagens de bandinha, que bandinha é importante, está dentro desse contexto. E tem participações musicais nesse espetáculo, nessa apresentação, né? Tem. Nós temos uma bandinha típica que se chama Paila Paila, que é a bandinha do sopro. Porque o sopro faz parte da nossa história, e traz aquela música alegre, do sopro solene. Aí nós temos uma orquestra de cortas, que são seis, entre violinos, violoncelos, que mostra um pouquinho como era a nossa música clássica na Alemanha. Depois nós temos também a participação de Elton e Juliana, que cantam músicas clássicas aqui no Brasil, que é o de Musikande in der Haus, que é as músicas em casa, como nós cantávamos antigamente dentro de casa. Isso tudo num show só, junto com bastante histórias de humor, e, ao mesmo tempo, muita música. Dentro de um espaço, né? Que foi um clube, que é o 25 de julho, que tem justamente a data da imigração alemã como símbolo. Então, um clube onde estão as pessoas que estão, que o fundaram e que frequentam, são pessoas oriundas desse grupo. E como é que é a receptividade? Agora pergunta para o Carlos. Como tem sido essa troca, a recepção desse personagem dentro da comunidade? Muito, muito bom. Maravilhoso. Vamos falar como o Carlos? Pode ser. Está simplesmente maravilhoso. Eu acho que o que a gente vive agora, nesse momento de trazer um pouco essa referência da imigração alemã e trazer o que vem de cultura desse povo, entre a música, a dança, enfim, a gastronomia, a gente traz isso tudo num show só. Porque o público já é recepcionado com uma bandinha típica. Então, o público vem chegando, ele já é recepcionado com uma bandinha típica. Essa mesma bandinha, ela vai para o palco depois e depois continua o show. E trazer isso para o palco é muito, muito importante. Porque, veja bem, nós estamos agora, no dia 25 de julho de 1824, quando chegam os primeiros imigrantes alemães, após esse período todo, a gente teve uma sequência muito difícil. Por exemplo, ali em 1940, quando Getúlio Vargas proíbe de falar em alemão, todas essas referências, se queimou muitos arquivos, muitos documentos em sociedades de tiro, o Schittshaus, como eles falam, a gente teve muito medo de falar no Hundertstrieg, Mipisse, Teichprége, Mietunheit, Teichprége, falar o dialeto se, por um bom período, a gente não falava. E trazer esse sotaque alemão para o palco é uma referência também, é uma maneira de que a gente fala no interior, que é o sotaque alemão, trazer isso para o palco e dizer que lá onde a gente está, no Vale dos Sinos, no interior do Rio Grande do Sul, esse sotaque ainda é muito forte. E eu sempre digo, eu brinco, que isso é poesia. Porque isso, nós muitas vezes tínhamos medo de falar em português, porque achávamos que falávamos errado. E aí vem o sotaque italiano, enfim, japonês, o alemão, e trazer isso para o palco é muito importante. Porque faz com que a nossa, o nosso povo tenha também o orgulho de todas as gerações que quase completando 200 anos ainda está aí. Nós poderíamos ter parado de falar em alemão. Às vezes, quando eu vou para a Alemanha, é tão engraçado que às vezes dizem que lá não existe mais essa palavra, que vocês só falam mais ela no Brasil. E que bom que vocês ainda mantêm. Então, eu acho que isso é muito joia de trazer para o palco. O espetáculo, simplesmente, Hertha, memórias, histórias, músicas e identidade cultural que faz parte do Rio Grande do Sul. Dia 23 de julho, no sábado, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, no Centro Cultural, 25 de julho, ali na Germano, Petrissen e Júnior. Também, ingressos pelo www.blueticket.com.br. Isso. Hertha, Carlos, obrigado pela presença de vocês aí. Eu que agradeço. Estaremos no dia 22 também no Teatro Mauá, em Santa Cruz, e no dia 24 no Teatro Fevali, em Novo Hamburgo. Certo. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigado. Bom, a Estação Cultura agora vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta em seguida com música e também conversando com a violonista Milene Aliverte. É um instante só e a gente já está de volta. A Estação Cultura e a gente já está de volta. A Estação Cultura hoje está recebendo a violoncialista e professora da URGS, Milene Aliverte, que vai conversar conosco sobre o 24º Encontro de Violoncelos que ocorre até amanhã aqui em Porto Alegre na Fundação E-Carta. Tudo bem, Milene? Por favor, o microfone ali para a gente poder conversar. O evento já está acontecendo, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse 24º Encontro de Violoncelos. Então, o Encontro de Violoncelos, na verdade, é um encontro de saberes. Ele está acontecendo de maneira híbrida esse ano por causa da pandemia. A gente está com um pouco de receio ainda. As aulas estão acontecendo na Fundação E-Carta, que, aliás, é um dos nossos apoiadores junto com a ACRT, Associação dos Aposentados da ACRT. E esses apoios são muito importantes para a gente, porque possibilita o local do encontro. E a gente tem professores que estão dando palestras online, como é o caso... É pensado por duas instituições, né? Exatamente. É pensado pela URGS e pela UFSM. Eu e a professora Ângela Ferrari, da Universidade Federal de Santa Maria, a gente está nessa empreitada juntas. E os alunos também. Os alunos estão nos ajudando bastante, porque, como a gente não tem patrocínio para a realização do encontro, nosso trabalho é voluntário, e a gente precisa do apoio dos alunos. Então, isso é fundamental. Eu falo para eles, a nossa moeda é outra. A gente quer mais amizades, a gente quer mais música, a gente quer mais saberes. agora, que eu acho que a gente está precisando. A ideia é compartilhar esses saberes, aumentar esse circuito e essa troca. Então, está rolando um momento de aperfeiçoamento dessas técnicas, acontecendo uma troca, e também tem um momento de demonstração desses aprendizados também, que está acontecendo inclusive, hoje, logo depois do programa, da primeira edição que a gente está vendo às seis horas, às 19 horas, tem o quarto concurso jovem violoncelista solista do Rio Grande do Sul, isso? Exatamente. Então, essa é uma ação de extensão minha da URCS e é uma ferramenta pedagógica justamente de estímulo aos jovens, para o estudo sério e consciente do violoncelo. E está sendo muito interessante, a gente tem três categorias nesse concurso, a categoria 1 vai até 10 anos, a gente tem crianças realizando o concurso, a gente tem a categoria 2 até 15 anos e a categoria 3 até 23 anos. Então, como é uma ação de extensão, ela é totalmente gratuita e a gente tem uma banca de professores que já analisaram os candidatos, hoje à noite então vai ser a seleção final e os ganhadores... É a segunda etapa. Já é a segunda etapa. E os ganhadores, os selecionados, vão solar com a orquestra, tanto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto da Universidade Federal de Santa Maria. Então, é uma oportunidade para os jovens consolidarem os seus saberes através da música, que é muito importante. Enfim, eu estou achando muito interessante porque a gente resolveu homenagear um compositor brasileiro, na verdade, ele é alemão, ele é natural da Alemanha, mas ele veio para o Brasil há muitos anos atrás e se naturalizou brasileiro e começou a fazer um trabalho muito importante, tanto pedagógico quanto composicional, que é o Ernst Marley. Então, todas as crianças, todos os adolescentes que estão fazendo o concurso, eles tiveram que aprender uma obra do Ernst Marley. E essas obras a gente já deu, claro, para os maestros, eles já estão trabalhando com orquestra e durante o ano, esse ano de 2022, eles vão solar com as orquestras. Então, é uma grande oportunidade para todo mundo também conhecer o trabalho dos compositores. Isso é um espaço muito legal e o pessoal está gostando bastante, a gente está tendo retornos ótimos. A ideia do evento também é essa, uma ideia de não só pensar nas pessoas que estão aperfeiçoando a técnica no instrumento, as pessoas que gostam da música erudita, da música de câmera, mas também para quem tem curiosidade em música como um todo. Com certeza. Então, a gente, infelizmente, esse ano, a gente não vai conseguir fazer tudo presencial. Geralmente, nos encontros de violoncelo, a gente fazia a reunião de todos os participantes, inclusive daqueles que não tocam o violoncelo profissionalmente, amadores, gente que conhece o violoncelo, que já estudou alguma vez. E a gente faz uma orquestra muito legal, então as partituras, a gente sempre tem partes facilitadas para quem não consegue tocar e todo mundo toca. Eu lembro o primeiro encontro de violoncelo, eu estava até comentando, foi no 25 de julho, eles foram a primeira instituição a confiar no nosso trabalho. E lá, imagina, naquela época, a gente conseguiu fazer quatro orquestras de violoncelo, quatro orquestras de violoncelo. Então, a gente tinha a orquestra infantil, a orquestra infanto-juvenil, a orquestra jovem e a orquestra tute, ou seja, todo mundo junto fazendo música. E a gente conseguiu, naquela época, reunir, a menorzinha tinha cinco anos e a pessoa mais velha, a dona Gertrude, nunca vou me esquecer, ela tinha 87 anos, 89, ela tinha quase 90 anos. É importante pensar que a música é para todo mundo. Falando especificamente sobre o evento que está acontecendo, que as pessoas também podem ter mais informações lá no facebook.com barra encontro de violoncelo RS, que está acontecendo até amanhã. As atividades de amanhã, elas são parcialmente, tem uma parte presencial e outra não. Eu queria que você falasse rapidamente do que acontece amanhã para a gente ir encerrando. Então, amanhã, sexta-feira, a gente vai ter as aulas com os professores. Temos dois professores aqui, a Maria Eduarda Canabarro, que está radicada em São Paulo, capital, e o Franklin Martins, que também veio de São Paulo, Jaguariuna. Eles estão dando aulas para o pessoal, eu também estarei dando aula, a professora Ângela também estará aqui. E a Marlise Goidanes, que veio da Itália, dá uma oficina de violoncelo barroco também. Então, isso tudo vai acontecer na Fundação Ecarta, presencialmente. Às cinco horas, a gente vai ter uma palestra com o professor William Teixeira sobre o violoncelo contemporâneo e às 20 horas também o nosso evento de encerramento. A gente vai passar um vídeo sobre o encontro de violoncelos e sobre o compositor Ernst Mahler e o nosso agradecimento pelo trabalho que ele está fazendo, porque ele continua compondo com 92 anos. Isso é muito legal. O encerramento é online. O encerramento também será online e vai estar na nossa página do Facebook. feito o convite para que todos possam participar nessa etapa final do 24º Encontro de Violoncelos que acontece até amanhã. Vilene, obrigado pela tua presença e parabéns pelo evento. Imagina, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui divulgando esse trabalho que é fruto de muito amor em primeiro lugar. E é isso aí. Nós somos muito gratos por isso. E vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com um pouquinho mais de música antes de eu me despeço de todos que estão acompanhando Estação Cultura neste primeiro horário perto das 6 horas. Já estamos aqui perto das 6 e meia. Retornem aqui quem não conseguiu pegar o programa na íntegra perto das 10 horas que 10 horas a gente está de volta com a nossa representação e amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com mais um programa inédito, certo? Fiquem agora com um pouco mais da música com a violoncelista Milene Aliverti. Por favor. Tchau. 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 Tchau.